Olha só, nós estamos aqui no estúdio hoje com o Thiago, que é da Clínica Revive, e a gente vai falar sobre MD Code. Sabe o que é isso? Eu fiquei impressionado, agora que ele me falou, já quero fazer. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, vou decidir. Posso? Oh, todos nós podemos. É que eu acabei de fazer um tratamento lá, a gente tem umas fotos aí pra mostrar até, de repente, nos próximos programas, o que foi aquilo que eu fiz? A gente fez um resurfacing, ou um peeling de ouro pra remoção de células mortes, melhorar a brilha, a textura da pele. Escamou a pele em 3, 4 dias e ficou uma coisa deliciosa. Impressionante, como todo mundo me via depois, nossa, o que você fez na pele? Como é que nota isso, Thiago? É, o acúmulo de células mortes na superfície da pele, ela acaba tirando o brilho, deixa a pele opaca, um pouco mais ressecada. Nossa, a pele não tem um mecanismo de expulsar as células mortes. Então a gente tem que induzir. E aí, quando você faz esse tratamento, daí a pele volta a ter vício, é isso? Vício, brilho. Porque eu fiquei impressionado, eu falei, nossa, mas o que que houve? Aí não, tá diferente. E é como se fosse uma musculação pra pele, porque a pele volta a produzir mais colágeno também. Então é uma alternativa pra rejuvenescer. Tudo bem, mas deixa eu assumir pra outro programa. Agora a gente vai falar o que é MD Cold. MD Cold, ele é um tratamento que tá super em alta, que quem quiser saber um pouco mais, a gente vai falar hoje, mas pode procurar na internet, vai encontrar bastante explicação. A base do MD Cold é promover um lifting na pele dos pacientes, tanto jovens ou com mais idade, como alternativa de reverter o envelhecimento e como alternativa também de prevenção do envelhecimento. Então ele é considerado um lifting que é realizado no consultório em 30, 45 minutos. Sem cortes. Sem necessidade de cortar, com agulinhas minúsculas. Nós temos algumas imagens aí, são alguns pontos que são aplicados, é mais ou menos isso? Justamente. Pra ilustrar, pra quem não conhece, não sabe do que a gente tá falando. Então a paciente, ao chegar na clínica, a gente vai fazer uma avaliação geral da pele dela. Pra decidir e mensurar quais são os melhores pontos pra aplicar, pra produzir esse efeito. Mas você me explicou uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho que é didático. Você falou que à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo gordura do rosto, do corpo todo, mas do rosto, e aquilo vai caindo a musculatura, por isso que ela vai, não tem mais o mesmo vigor. Inclusive tem uma imagem aí de uma senhora que eu achei muito ilustrativa aquilo, né? Completamente diferente de uma pra outra. E esse MD Code é aplicado e aí volta a ter sustentação, como é que é? É justamente isso. Depois dos 30, 35 anos, a nossa pele, como todo nosso corpo, começa a perder colágeno, massa muscular, massa óssea e tecido adiposo, aquela gordura que faz a sustentação da nossa pele. E por conta disso, a nossa pele começa, principalmente do rosto, sofrer esse efeito. Ela começa a pesar, a descer, como se fosse um sofrer um deslize, que antes... E vira o bigode chinês. Que acaba formando alguns sinais, que é o famoso e popular bigode chinês. O próprio lábio, um lábio jovem, ele é um lábio feliz, uma boca retinha, uma boca com um sorriso, né? É, com um côncavo, ela começa a ficar uma boca convexa, triste, uma boca depressiva. Acaba criando aquela ruga de marionete, que é aqui embaixo. Antigamente, a gente tratava simplesmente esses pontos. Então, aplicava ácido hialurônico diretamente no bigode chinês, diretamente na ruga da marionete, pra tratar essa área. Só que hoje, já com esse novo tratamento, existe uma nova possibilidade de melhorar muito mais todo o contorno da face do paciente. Mas tratando o bigode chinês como era feito até algum tempo, você estava tratando o efeito, não a causa. Agora você está indo na causa. Justamente. Tratar apenas o bigode chinês, a ruga da marionete, é tratar a causa. O efeito. A consequência, a causa do problema, às vezes, está em sustentar partes do nosso rosto que fazem parte desse lifting, pra subir. Então, colocar em pontos do zigomático, a gente consegue elevar a face. Levantar e já sobe o bigode, por exemplo. Colocar em pontos da mandíbula, consegue melhorar o contorno, que as pacientes reclamam muito, Val. Que elas vão perdendo o contorno, vai criando aquela sobra de pele nas laterais. E a mandíbula vai perdendo aquele contorno, porque a mandíbula mais jovem é mais bem contornada e mais bem definida. E o ácido hialurônico serve pra reposicionar tudo isso? Justamente. Então, essa técnica é realizada com o ácido hialurônico, que é o mesmo que faz parte do nosso colágeno na nossa pele. É um produto bioidêntico, consagrado já na estética. E uma aplicação disso, a pessoa já nota esses efeitos? Já. Porque nós temos aí, inclusive, umas coisas muito jovens, que eu fiquei espantado, né? Você falou que a Grazi Massafera, a Bruna Lombardi, as Kardashian, várias celebridades super conhecidas, elas aplicam isso pra manter mais saudável a bochecha, o lábio, como é que é isso? Justamente. Então, existem pacientes de mais idade, de idade avançada, que fazem esse tratamento pra rejuvenescer. E ele também possibilita hoje, com esse tratamento, em pacientes jovens, melhorar o contorno da face. Então, essas que eu citei, estão usando pra isso. Pacientes jovens, como Grazi Massafera, Kim Kardashian, a própria Megan Fox, então elas conseguem melhorar o arco do zigomático. Ah, pra valorizar esse osso, na verdade. Justamente, então hoje, justamente, ele é um osso, chama zigomático essa região, que a gente consegue preencher e deixar... E nas fotos dá pra você ver aquilo, parece que tá, né, estourando. É, e daí, bem na mandíbula, acaba colocando um pouquinho pra melhorar o contorno da mandíbula, pra dar aquele efeito blush, sabe, aquele fundo da bochecha, que muitas pessoas recorrem à aquela tratamento de bichectomia, pra afinar o rosto, mas só, em alguns casos, de preencher o zigomático e preencher a mandíbula, o rosto já sofreu esse efeito lifting, fica com um aspecto muito mais jovem, sensual, muito mais bonito, valoriza o contorno e ainda marca a cara do blush. Então, pras pessoas jovens, serve pra dar uma reforçada e valorizar. Com certeza. E pra quem tem mais idade, serve pra rejuvenescer. Rejuvenescer, colocar tudo no lugar. Bom pra todo mundo isso, é um milagre. É fantástico. Ruguinha de código de barro em volta da boca, Val, pode ser colocado. Isso é uma coisa muito demorada, como é que é, especificamente, eu chego lá, você faz uma avaliação, como você diz, vai detectar onde é os pontos, dependendo se é uma pessoa jovem ou de idade. Quanto tempo demora, em média, esse tratamento? O procedimento eleva, no máximo, de 45 minutos, no máximo, uma hora. Então, é um procedimento tranquilo. Não é dolorido. Então, o procedimento em si, ele é realizado com agulhas minúsculas, agulhas de insulina. Então, antes, previamente, quando o paciente chega na clínica, pra realizar o procedimento, a gente deixa agindo uma pomada tópica anestésica por mais ou menos uns 10 a 15 minutos, que o paciente consegue realizar esse procedimento de forma totalmente tranquila. Então, em quanto tempo dura isso? Aço halorônico, ele tem uma durabilidade média de um ano e meio, dependendo da partícula do ácido halorônico, próximo de dois anos. Então, o paciente que fez a primeira aplicação, por exemplo, com o intuito de rejuvenescimento, ele pode fazer uma manutenção com a quantidade muito menor de ampulas de ácido halorônico, se ele faz a manutenção, por exemplo, com um ano. Porque entre um ano e meio, o paciente ainda tem esse produto agindo na pele dela. Aí você vai lá e só dá uma... Só dá aquele up, pra não deixar de novo... Perder tudo. Que é o caso que pessoas mais de idade fazem, a própria Bruna Lombardi. Uma pessoa de 64 anos... Com aquela... Ela é ícone de juventude, de bem-estar. Tiago, e eu queria saber o resultado. Você disse que leva uma hora, enfim, tá pronto. Eu, quanto tempo depois, eu já consigo perceber o resultado final? Eu não imagino que seja imediato. Leva um tempo pra agir ou já dá pra começar a perceber isso? Val, assim, o resultado, ele é impressionante. Na hora que faz, logo imediatamente, já dá pra ter uma prévia. Isso é um efeito muito positivo do resultado. É claro, mesmo que a agulha é extremamente fininha, corre-se o risco, porque a agulha... Pega uma veinha, um vasinho, fica roxinho, enche um pouco, fica vermelho. Isso é normal com tratamentos com qualquer tipo de agulha. Só que o resultado, após 10, 15, 20 dias, vai ficando cada vez mais bonito. Vai potencializando. Porque o ácido adurônico, ele é como se fosse uma esponja, que toda água que você ingere, ele vai atraindo e vai melhorando, consequentemente, considerável, a cada dia. Então, após 20, 30 dias, o paciente tá mais bonito, com um aspecto muito mais jovem. E é impressionante. Não tem como ele não notar e as pessoas ao redor dele não notarem o resultado. Perceber. E o mais legal, naturalidade. Sem cortes, sem cicatriz. Em uma hora. Em uma hora, 45 minutos. O endereço telefônico da Clínica Reviva está no vídeo. Ligue, marque seu horário, converse com o Tiago, ele tira suas dúvidas. E pra você que quer rejuvenescer, como diz o Tiago, é impressionante como funciona esse tratamento. Vale a pena, anote, endereço, telefone, ligue, marque seu horário e desfile com mais elegância, mais sofisticação, com muito mais juventude e sem sentir dor nenhuma. É isso, Tiago. É isso aí, João. Obrigado por sucesso ao seu trabalho. Obrigado.